OMA BARATA De Krishna Divaipayana Vyasa Livro 7 DURONA PARVA 13º DIA DE BATALHA ABIMANI UBADA PARVA CAPÍTULO 101 DURODANA DESAFIA ARJUNA Vasudeva disse, veja, ó Odana Jaya, esse Sui Odana que nos ultrapassou. Eu considero isso como muito admirável. Não há guerreiro em carro igual a ele. Suas flechas são de longo alcance. Ele é um grande arqueiro. Talentoso como ele é com armas, é muito difícil derrotá-lo em batalha. O filho poderoso de Dritarashtra ataca duramente, e é familiarizado com todos os modos de guerra. Criado em grande luxo, ele é muito respeitado até pelos mais notáveis dos guerreiros em carros. Ele é bem habilidoso, e, ó Oparta, ele sempre odeia os Pandavas. Por essas razões, ó O Impecável, eu acho que tu deves agora lutar com ele. Dele depende, como de uma aposta nos dados, vitória ou o contrário. Sobre ele, ó Oparta, vomitei aquele veneno da tua ira que tu tens nutrido por tanto tempo. Esse poderoso guerreiro em carro é a causa de todos os males dos Pandavas. Ele está agora dentro do alcance de tuas flechas. Cuide do teu sucesso. Porque o rei do Ryodhana, desejoso como ele é de reino, vem para lutar contigo. Por boa sorte é que ele está agora dentro do alcance das tuas flechas. Faça aquilo, ó Odananjaya, pelo qual ele possa ser privado de sua própria vida. Privado de sua razão por causa de orgulho de riqueza, ele nunca sentiu qualquer angústia. Ó o touro entre homens, ele não conhece também tua destreza em batalha. De fato, os três mundos com os celestiais, os azuras, e seres humanos, não podem se arriscar a te reprimir em batalha. O que precisa ser dito, portanto, de Dureodhana somente? Por boa sorte é, ó o parta, que ele se aproximou da vizinhança do teu carro. Ó o poderosamente armado, mate-o como por Andara matou Vritra. Ó o impecável, Dureodhana se esforçou para causar mal a vocês. Por meio de fraude, ele trapaceou o rei de Shira no jogo de dados. Ó o concessor de honras, embora vocês todos sejam impecáveis, esse príncipe de alma pecaminosa sempre fez vários maus atos para vocês. Nobremente determinado a lutar, ó o parta, mate-se em qualquer escrúpulo esse indivíduo perverso, que é sempre colérico e sempre cruel, e que é a própria encarnação da avareza. Lembrando da privação de seu reino por fraude, seu exílio nas florestas, e dos males de Krishna, empregue tua bravura, ó o filho de Pandu. Por boa sorte é que ele está dentro do alcance das flechas. Por boa sorte, é que ficando diante de ti ele se esforça para impedir teu propósito. Por boa sorte, é que ele sabe hoje que ele terá que lutar contigo na batalha. Por boa sorte é que todos os seus propósitos, até aqueles que não são agora nutridos por vocês, serão coroados com realização. Portanto, parta, mate-se canalha de sua raça, o filho de Dhritarashtra, em batalha, como Indra nos tempos passados, matou Azura Jambia na batalha entre os celestiais e os Azuras. Se ele for morto por ti, tu poderás então atravessar esta hoste desgovernada. corte a verdadeira raiz desses patífes de alma pecaminosa. Que o avabrita dessa hostilidade seja agora realizado. Avabrita é o banho final pelo qual passa, no término de um sacrifício, a pessoa que realiza o sacrifício. A morte de Duryodhana segundo Krishna seria o avabrita do sacrifício de batalha. Sanjaya continuou, assim endereçado, parta respondeu para Keshava dizendo, assim seja. Isso mesmo deve ser feito por mim. Desconsiderando tudo mais, vá para lá onde Duryodhana está. Aplicando minha destreza em batalha, eu cortarei a cabeça daquele patife que por tal longo período desfrutou do nosso reino sem um incômodo de seu lado. Eu não conseguirei, ou Keshava, me vingar eu mesmo do insulto, na forma de arrastá-la pelo cabelo, oferecido a Draupadi, não merecedora como ela era daquela injúria. Conversando dessa maneira entre si, os dois Krishnas cheios de alegria instigaram aqueles excelentes corcéis brancos deles, desejosos de alcançar o rei Duryodhana. Com relação ao teu filho, ao touro da raça Bharata, tendo-se aproximado da presença de Partha e Krishna, ele não nutriu medo, embora, ó majestade, toda a situação fosse considerada como inspiradora de medo. E os Kshatriyas lá, no teu lado, o aplaudiram muito então, pois ele procedeu para encarar Arjuna e de chiqueza para resistir a eles. De fato, vendo o rei em combate, um grito alto foi ouvido lá, ó monarca, proferido pelo exército curo inteiro. Quando aquele grito terrível e ameaçador elevou-se lá, teu filho, pressionando seu inimigo duramente, impediu seu progresso. Detido por teu filho armado com arco, o filho de Kunt ficou cheio de raiva, e aquele castigador de inimigos, Duryodhana, também ficou muito enfurecido com Partha. Vendo Duryodhana e Dananjaya enfurecidos um com o outro, todos os Kshatriyas, de forma selvagens, começaram a observá-los de todos os lados. Vendo Partha e Vasudeva ambos cheios de raiva, teu filho, ó majestade, desejoso de lutar, os desafiou o sorridente, então ele da linhagem de Dasara ficou cheio de alegria, e Dananjaya também, o filho de Pandu, ficou alegre. Proferido rugidos altos, ambos sopraram suas principais das conchas. Vendo eles assim alegres, todos os cauravas ficaram sem esperança da vida do teu filho. De fato, todos os cauravas, e muitos até entre o inimigo, foram dominados pela aflição, e consideraram teu filho como uma libação já despejada na boca do fogo sagrado. Teus guerreiros, vendo Krishna e o Pandava tão alegres exclamaram ruidosamente, afligidos pelo temor, o rei está morto. O rei está morto. Ouvindo aquele tumulto alto dos guerreiros, Duryodhana disse, que seus temores sejam dissipados. Eu despacharei os dois Krishnas para a região da morte. Dizendo a todos os seus guerreiros essas palavras, o rei Duryodhana então, expectante de sucesso, dirigiu-se a parta com raiva e disse essas palavras. Se, oh parta, tu foste gerado por Pandu aplique sobre mim, sem perda de tempo, todas as armas, celestes e terrestres, que queixava também tem igualmente, sobre mim. Eu desejo ver tua coragem. Eles falam de muitas façanhas realizadas por ti fora da nossa vista. Mostre-me aquelas façanhas que ganharam o louvor de muitos dotados de grande heroísmo. Capítulo 102 Arjuna reconhece a armadura impenetrável. Asvatamã corta suas flechas que penetram só uma vez. Finalmente destrói carro e corcéis de Duryodhana. Sanjaya disse, dizendo essas palavras, o rei Duryodhana perfurou Arjuna com três flechas de grande impetuosidade e capazes de penetrar nos próprios órgãos vitais. E com quatro outras ele perfurou os quatro corcéis de seu inimigo. E ele perfurou Vasudeva no centro do peito com dez flechas, e cortando, com uma flecha de cabeça larga, o chicote nas mãos do último, ele o derrubou no chão. Então Parta, friamente sem perder o momento, disparou nele quatorze flechas afiadas em pedra e providas de belas penas. Todas aquelas flechas, no entanto, foram repelidas pela armadura de Duryodhana. Observando a inutilidade delas, Parta mais uma vez disparou nele quatorze flechas de pontas afiadas. Mas essas também foram repelidas pela armadura de Duryodhana. Vendo suas vinte e oito flechas fracassarem, aquele matador de heróis hostis, Krishna, disse para Arjuna essas palavras. Eu vejo uma visão nunca antes testemunhada por mim, como os movimentos das colinas. Flechas disparadas por ti, ó Oparta, estão fracassando. Ó o touro da raça Bharata, teu Gandiva decaiu em poder. A força do teu aperto e o poder de teus braços se tornaram menores do que eles eram. Esse não é para ser teu último encontro com Duryodhana. Diga-me, ó Oparta, pois eu te pergunto. Grande é meu assombro, ó Oparta, ao ver todas essas flechas caírem em direção ao carro de Duryodhana sem produzirem o menor efeito. Pai, que desgraça é que essas tuas flechas terríveis, que são dotadas do poder do trovão e que sempre perfuram os corpos de inimigos, fracassam em produzir qualquer efeito. Arjuna disse, Eu penso, ó O Krishna, que essa armadura foi posta no corpo de Duryodhana por Drona. Essa armadura, atada como ela foi, é impenetrável para minhas armas. Nessa armadura, ó O Krishna, é inerente o poder dos três mundos. Somente Drona a conhece, e daquele melhor dos homens eu também aprendi. Essa armadura não pode ser perfurada por minhas armas. O próprio Magavate, ó O Govinda, não pode perfurá-la com seu trovão. Sabendo disso tudo, ó O Krishna, por que tu procuras me confundir? Aquilo que ocorreu nos três mundos, aquilo que, ó O queixava, existe agora, e o que está no ventre do futuro, são todos conhecidos por ti. De fato, ó O matador de Madhu, ninguém mais conhece isso melhor do que tu. Este Duryodhana, ó O Krishna, equipado por Drona nessa armadura, está permanecendo destemidamente em batalha, usando essa cota de malha. Aquilo no entanto, que alguém vestindo tal armadura deve fazer, não é sabido por ele, ó O Madhava. Ele a usa somente como uma mulher. Veja agora, ó O Janardana, o poder de minhas armas e aquele do meu arco também. Embora protegido por tal cota de malha, eu ainda derrotarei o príncipe Kuro. O chefe dos Celestiais deu essa armadura refugente para Angidas. Do último ela foi obtida por Vriaspati. E de Vriaspati ela foi obtida por Purandara. O Senhor dos Celestiais mais uma vez a deu para mim com os mantras para serem proferidos ao vesti-la. Mesmo se essa armadura fosse divina, se ela fosse criada pelo próprio Brahma, ainda o canalha, Duryodhana, atingido por minhas flechas, não seria protegido por ela. Sanjaya continuou, tendo dito essas palavras, Arjuna insuflou algumas flechas com mantras, e começou a puxá-las na corda do arco. E enquanto ele estava assim puxando elas na corda do arco, o filho de Drona as cortou como uma arma que era capaz de frustrar todas as armas. Vendo aquelas suas flechas assim frustradas de uma distância por aquele anunciador de Brahma Asvatamã, Arjuna, possuindo corcéis brancos, cheio de perplexidade revelou a queixava, dizendo, Eu não posso, Janardhana, usar duas vezes essa arma, pois se fizer isso eu matarei a mim mesmo e minhas próprias tropas. Enquanto isso, Duryodhana, ou o rei, perfurou cada um dos Krishnas naquela batalha com nove flechas, parecendo cobras de veneno virulento. E mais uma vez o rei Kuru despejou suas flechas sobre Krishna e o filho de Pandu. Contemplando aquelas chuvas de flechas disparadas por seu rei, teus guerreiros estavam cheios de alegria. Eles tocaram seus instrumentos musicais e proferiram rugidos leoninos. Então Parta, excitado com raiva naquela batalha, lambeu os cantos de sua boca. Lançando seus olhos no corpo de seu inimigo, ele não viu qualquer parte que não estivesse bem coberta com aquela armadura impenetrável. Com algumas flechas de ponta afiada então, bem disparadas de seu arco, e cada uma das quais parecia a própria morte, Arjuna matou os corcéis de seu adversário e então os seus dois quadrigários Parshini. E logo também o herói Kuparta cortou o arco de Durildana e a proteção de couro de seus dedos. Então, Sáviazashin começou a cortar o carro de seu inimigo em fragmentos. E com um par de flechas afiadas ele fez Durildana ficar sem carro. E então Arjuna perfurou ambas as palmas do rei Kuru. Vendo aquele grande arqueiro afligido pelas flechas de Dananjaya e caído em grande angústia, muitos guerreiros se apressaram para o local, desejosos de resgatá-lo. Esses, com muitos milhares de carros, elefantes e cavalos bem equipados, como também com grandes grupos de soldados de infantaria, cheios de raiva, cercados por grandes grupos de homens, nem aquele carro deles nem de Arjuna e Govinda podiam mais ser vistos. Então Arjuna, pelo poder de suas armas, começou a massacrar aquela hoste. E guerreiros em carros e elefantes, a centenas, privados de membros, caíram rápido sobre o campo. Mortos, ou no ato de serem mortos, eles fracassavam em alcançar o carro excelente. De fato, o carro no qual Arjuna estava permanecia imóvel duas milhas completas da tropa se diante de todos os lados. Então o herói Vrishni Krishna, sem tomar qualquer tempo, disse para Arjuna essas palavras. Puxe teu arco rapidamente e com grande força, pois eu soprarei minha concha. Assim endereçado, Arjuna estirando seu arco Gandiva com grande força começou a massacrar o inimigo, disparando chuvas densas de flechas e fazendo um barulho alto por esticar a corda do arco com seus dedos. Queixava enquanto isso soprou com força e muito ruidosamente sua concha panchajânia, seu rosto coberto com poeira. Por causa do clangor daquela concha e do som do Gandiva, os guerreiros Kuro, fortes ou fracos, todos caíram no chão. O carro de Arjuna, então livre daquela pressão, parecia resplandecente como uma nuvem impelida pelo vento. Vendo Arjuna os protetores de Jayadrata, com seus seguidores, ficaram cheios de raiva. De fato, aqueles arqueiros poderosos, os protetores do soberano dos Sindus, vendo parta de repente, proferiram gritos altos, enchendo a terra com aquele barulho. O zunido de suas flechas estava misturado com outros barulhos violentos e o alto clangor de suas conchas. Aqueles guerreiros de grande alma proferiram gritos leoninos. Ouvindo aquele tumulto terrível criado por tuas tropas, Vasudeva e Dananjaya sopraram suas conchas. Com o alto clangor de suas conchas, a terra inteira, com suas montanhas e mares e ilhas e as regiões inferiores, ó o monarca, pareceram ser cheios. De fato, aquele clangor, ó o melhor dos baratas, encheu todos os pontos do horizonte, e foi equado de volta por ambos os exércitos. Capítulo 103 Arjuna reconhece a armadura impenetrável. Asvatamã corta suas flechas que penetram só uma vez. Finalmente destrói carro e corséis de Dureudana. Sanjaya disse, Deus guerreiros, logo que eles viram aquelas principais das pessoas das linhagens Vrishnandaka e Kuro, não perderam tempo, cada um se esforçando para ser o primeiro em proceder contra eles pelo desejo de massacrá-los. E assim Vijaya também avançou contra aqueles inimigos dele. Em seus carros excelentes, decorados com ouro, envolvidos em peles de tigre, produzindo estrépito profundo, e parecendo fogo ardente, eles avançaram, iluminando os dez pontos do horizonte, armados, ao rei, com arcos, as costas de cujas várias eram enfeitadas com ouro, e que por causa de seu esplendor não podiam ser olhados, e proferido gritos altos, e puxados por cavalos furiosos. Buris Ravas, e Sala e Karna, e Vrishazena, e Jaiadrata, e Kripa, e o soberano dos Madras, e aquele principal dos guerreiros em carros, o filho de Drona, esses oito grandes guerreiros em carros, como se devorando os céus conforme eles procediam, iluminaram os dez pontos do horizonte com seus carros esplêntidos, envolvidos em peles de tigre e decorados com luas douradas. Vestidos em armadura, cheios de ira e sobre seus carros o estrépito dos quais parecia o ribombo de massas de nuvens, eles cobriram Arjuna de todos os lados com uma chuva de flechas afiadas. Aquele tumulto alto, ou homonarca, ressoou pelos dez pontos, e assustou aquela hoste como incidentes críticos no fim do Luga, amedrontando todas as criaturas vivas. Então Dureudana e aqueles oito formidáveis guerreiros em carros, designados para a proteção de Jaiadrata, todos cercaram o filho de Pandu. O filho de Drona atingiu Vasudeva com setenta e três flechas, e o próprio Arjuna com três flechas de cabeça larga, e seu estandarte quatro corcéis com cinco outras. Vendo Janardana perfurado, Arjuna, cheio de fúria, atingiu Asvatamã com cem flechas. Então perfurando Karna com dez flechas e Vrishazena com três, o bravo da Nanjaya cortou o arco de Salya com flechas fixadas na corda, no cabo. Salya então, pegando outro arco, perfurou o filho de Pandu. E Boris Ravas o perfurou com três flechas afiadas em pedra, e equipadas com asas douradas. E Karna o perfurou com trinta e duas flechas, e Vrishazena com sete. E Jaiadrata perfurou Arjuna com setenta e três flechas e Kripa perfurou com dez. E o soberano dos Madras também perfurou Palguna naquela batalha com dez flechas. E o filho de Drona o perfurou com sessenta setas. E ele, mais uma vez, perfurou Parta com cinco setas, e Vasudeva com vinte. Então o tigre entre homens, Arjuna, possuindo corcéis brancos e tendo Krishna como seu motorista, perfurou cada um daqueles guerreiros em retorno, mostrando a agilidade de suas mãos. Perfurando Karna com uma dúzia de flechas e Vrishazena com três, Parta cortou o arco de Salya no cabo. E perfurando o filho de Somadata com três flechas e Salya com dez, ele perfurou Kripa com vinte e cinco setas, e o soberano dos Sindus com cem, Parta atingiu o filho de Drona com setenta flechas. Então Boris Ravas cheio de raiva cortou o chicote na mão de Krishna e atingiu Arjuna com vinte e três flechas. Então Dananjaya, de corcéis brancos, cheio de ira, mutilou aqueles seus inimigos com centenas sobre centenas de setas, como uma tempestade poderosa rompendo massas de nuvens. CAPÍTULO 104 Estandartes de ambos os lados Dhritarashtra, disse, descreva para mim, ó Sanjaya, os diversos tipos de estandartes brilhantes com grande beleza, de Parta e dos nossos guerreiros naquela batalha. Sanjaya disse, ouça, ó o rei, a respeito das diversas espécies de estandartes daqueles guerreiros de grande alma. Ouça-me enquanto eu descrevo suas formas e nomes. De fato, ó o rei, sobre os carros daqueles principais dos guerreiros em carros, eram vistos diversos tipos de estandartes que brilhavam como chamas ardentes de fogo. Feitos de ouro, ou decorados com ouro, ou adornados com fios de ouro e cada um parecendo com a montanha dourada Meru, diversos tipos de estandartes estavam lá que eram muito belos. E aqueles estandartes dos guerreiros tinham amarrados em volta deles pendões excelentes. De fato, tendo pendões de diversas cores amarrados a eles por todos os lados, aqueles estandartes pareciam muito belos. Aqueles pendões, além disso, movidos pelo vento, pareciam com damas formosas dançando no meio de uma arena esportiva. Dotados do esplendor do arco-íris, aqueles pendões, ó o touro da raça barata, daqueles guerreiros em carros, flutuando na brisa, enfeitavam muito seus carros. O estandarte, portando o emblema do macaco de rosto feroz e rabo como aquele do leão, pertencente a Dananjaya, parecia inspirar temor naquela batalha. Aquele estandarte, ó o rei, do manejador do Gandiva, portando aquele principal dos macacos, e adornado com muitos pendões, amedrontava a hoste curro. Similarmente, o estandarte principal de rabo de leão do filho de drona, ó o barata, nós vimos, era dotado do resplendor do sol nascente. Enfeitado com ouro, flutuando na brisa, possuidor do esplendor do arco-íris, o estandarte símbolo do filho de drona aparecia no alto, inspirando os principais dos guerreiros curro com alegria. O estandarte do filho de Adirata portava o símbolo de um laço de elefante feito de ouro. Ele parecia, ó o rei, em batalha encher o céu inteiro. O pendão, enfeitado com ouro e guirlandas, amarrado ao estandarte de carna em batalha, agitado pelo vento, parecia dançar sobre seu carro. O preceptor dos pândavas, aquele bramana, dado a penitências ascéticas, Kripa o filho de Gotama, tinha como seu símbolo um touro excelente. Aquele de grande alma, ó o rei, com aquele touro, parecia tão resplandecente como o destruidor das três cidades Madeva. Parece resplandecente com seu touro. Vrishazena tinha um pavão feito de ouro e adornado com joias e pedras preciosas. E ele o pavão permanecia sobre seu estandarte, como se no ato de cantar, e sempre adornava a vanguarda do exército. Com aquele pavão, o carro de Vrishazena de grande alma resplandecia, como o carro, ó o rei, de escândalo generalíssimo celeste, brilhando com seu pavão incomparável e bela rielha de arado feita de ouro e parecendo com uma chama de fogo. Aquela rielha de arado, ó a majestade, parecia resplandecente sobre seu carro. Salha, o soberano dos madras, nós vimos, tinha no seu estandarte principal uma imagem semelhante à deusa que preside os cereais, dotada de beleza e produzindo toda a semente. Um javali prata adornava o estandarte principal do soberano dos cindos. Decorado com correntes douradas, ele tinha o esplendor de um cristal branco. Com aquele símbolo prata em sua bandeira, o soberano dos cindos parecia tão radiante como o suria nos tempos antigos na batalha entre os celestiais e os azuras. O estandarte do filho de Somadatta, dedicado a sacrifícios, portava o emblema da estaca sacrifical. Ele era visto brilhar como o sol ou a lua. Aquela estaca sacrifical feita de ouro, ó o rei, do filho de Somadatta, parecia brilhante como a estaca alta erigida no principal dos sacrifícios chamado Rajasunha. O estandarte de Salha, ó o monarca, portando um enorme elefante prata era adornado, por todos os lados, com pavões feitos de ouro. O estandarte, ó o touro da raça barata, adornava tuas tropas como o elefante branco enorme adornando a hoste do rei celeste. No estandarte enfeitado com ouro do rei Duryodhana, havia um elefante adornado com pedras preciosas. Tilintando com o som de sem sinos, ó o rei, aquele estandarte permanecia sobre o carro excelente daquele herói. E, ó o rei, teu filho, aquele touro entre os curos, parecia resplandecente, ó o monarca, com aquele estandarte alto em batalha. Esses nove estandartes excelentes permaneciam eretos entre tuas divisões. O décimo estandarte visto lá era de Arjuna, decorado com aquele macaco enorme. E com aquele estandarte Arjuna parecia muito resplandecente, como o Imavat com um fogo brilhante em seu topo. Então muitos poderosos guerreiros em carros, todos castigadores de inimigos, pegaram rapidamente seus arcos belos, brilhantes e grandes para resistir a Arjuna. Similarmente, parta também, aquele realizador de façanhas divinas, pegou seu arco destruidor de inimigos, Gandiva, por causa, ó o rei, da tua má política. Muitos guerreiros nobres, ó o rei, foram então mortos naquela batalha devido à tua falha. Governantes de homens vieram de diferentes reinos convidados por teus filhos. E com eles pereceram muitos corcéis e muitos elefantes. Então aqueles poderosos guerreiros em carros, encabeçados por Dureodhana em um lado e aquele touro entre os Pandavas no outro, proferiram rugidos altos e começaram a combater. E o feito que o filho de Kunt, tendo Krishna como seu quadrigário, realizou lá, foi muito extraordinário, visto que, sozinho, ele combateu destemidamente aqueles guerreiros reunidos. E aquele herói poderosamente armado parecia radiante quando ele esticava seu arco Gandiva, desejoso de subjugar todos aqueles tigres entre homens para matar o soberano dos Sindus. Com suas flechas disparadas às milhares, aquele tigre entre homens, Arjuna, aquele opressor de inimigos, fez todos aqueles guerreiros invisíveis por meio de suas chuvas de flechas. De sua parte, aqueles tigres entre homens, aqueles poderosos guerreiros em carros, também fizeram parta invisível por meio de suas nuvens de flechas disparadas de todos os lados. Vendo Arjuna, aquele touro da raça Kuro, coberto por aqueles leões entre homens com suas flechas, alto foi o tumulto feito por tuas tropas. Capítulo 105 Durona luta com o Dishitira, deixando-o sem carro e se retirando. Dhritarashtra disse, depois que Arjuna tinha o soberano dos Sindus dentro da visão, o que, ó o Sanjaya, os Panchalas, atacados pelo filho de Baradvaja, fizeram, enfrentando os Kuros? Sanjaya disse, na tarde daquele dia, ó o Monarca, na batalha que ocorreu entre os Panchalas e os Kuros, Durona se tornou, por assim dizer, a aposta pela qual cada um lutava para ganhar ou perder. Os Panchalas, ó o Majestade, desejosos de matar Drona, alegremente proferiram rugidos altos e dispararam chuvas densas de setas. De fato, aquele combate entre os Panchalas e os Kuros, violento, terrível, e muito extraordinário como foi, parecia aquele nos tempos antigos entre os deuses e os Azuras. De fato, todos os Panchalas com os Pandavas, tendo carro de Drona dentro do alcance, usaram muitas armas poderosas, desejosos de atravessar sua ordem de batalha. Guerreiros em carros, posicionados sobre seus carros, fazendo a terra tremer sobre eles, e derramando suas torrentes de flechas, avançaram em direção ao carro de Drona, sem muita velocidade. Então aquele poderoso guerreiro em carro entre os caiqueias, Vriat Kshatra, espalhando incessantemente flechas afiadas, que pareciam um trovão em força, procedeu em direção à Drona. Então Kshemadurthi de grande fama rapidamente avançou contra Vriat Kshatra, disparando flechas afiadas às milhares. Vendo isso, aquele touro entre os xedis, Drishtaketu, dotado de grande poder, procedeu rapidamente contra Kshemadurthi, como Maindra procedendo contra o Azura Sambara. Vendo ele avançar com grande impetuosidade, como o próprio destruidor com boca escancarada, aquele arqueiro poderoso, Vriadanvan, procedeu contra ele com grande velocidade. O rei Odistira, permanecendo lá na dianteira de sua divisão pelo desejo de vitória, foi resistido pelo próprio corajoso Drona. Teu filho Vikarna, ó o senhor, dotado de grande destreza, procedeu contra Nácula de grande destreza que avançava, aquele guerreiro talentoso em batalha. Aquele opressor de inimigos, Durmuka, cobriu Saadeva que avançava com muitos milhares de flechas que corriam rapidamente. O heróico Vilgradata resistiu àquele tigre entre homens, Satyaki, fazendo-o tremer repetidamente por meio de suas flechas rápidas e de pontas afiadas. O filho de Somadata resistiu aos cinco filhos de Draupadi e, aqueles tigres entre homens, aqueles grandes guerreiros em carros, disparando colericamente flechas poderosas. Aquele poderoso guerreiro em carro, isto é, o filho feroz de Rishias Ringa ou Rashas Alamvusha, de aparência horrível, resistiu a Bimazena que avançava cheio de ira. O combate que então ocorreu entre aquele homem e Rashas apareceu, ou o rei, a batalha nos tempos passados, entre Rama e Havana. Então, ou o barata, e o destreira, aquele chefe dos baratas, atingiu Drona com noventa flechas retas em todas as suas partes vitais. Enfurecido pelo filho famoso de Kunt, Drona atingiu em retorno, ou o chefe dos baratas, no centro do peito com vinte e cinco flechas. E mais uma vez, na própria vista de todos os arqueiros, Drona atingiu a ele, com seus corceis, quadrigário, e estandarte, com vinte flechas. O filho de Pandu, de alma virtuosa, mostrando grande agilidade de mão, desviou com suas próprias chuvas de flechas, aquelas flechas disparadas por Drona. Então aquele grande arqueiro Drona, cheio de raiva, cortou o arco do rei de grande alma e o destira o justo. Então aquele grande guerreiro em carro, ou seja, o filho de Baradivaja, rapidamente cobriu o destira sem arco com muitos milhares de flechas. Vendo o rei tornado invisível pelas flechas do filho de Baradivaja, todos pensaram que o destira estava morto, e alguns pensaram que o rei tinha fugido diante de Drona. E muitos gritaram, ó o rei, dizendo, pai, o rei foi morto pelo bramana de grande alma. Então, o rei o destira o justo, caído em grande angústia, tendo posto de lado aquele arco cortado pelo filho de Baradivaja em batalha, pegou outro arco excelente, brilhante e mais resistente. E aquele herói então cortou naquele combate todas aquelas flechas disparadas às milhares por Drona. Tudo isso parecia muito extraordinário. Tendo cortado aquelas flechas, ó o rei, e o destira, com olhos vermelhos de raiva, pegou naquela batalha um dardo, capaz de fender até uma montanha. Equipado com uma vara dourada, de aparência terrível, tendo oito sinos amarrados a ele, e muito ameaçador, o poderoso e o destira, erguendo-o, proferiu um rugido alto. E com aquele rugido, ó o barata, o filho de Pandu inspirou todas as criaturas com medo. Vendo aquele dardo erguido pelo rei e o destira o justo, todas as criaturas, como se de comum acordo, disseram, que o bem aconteça para Drona. Arremessado dos braços do rei, aquele dardo parecendo uma cobra após se livrar de sua pele correu em direção à Drona, iluminando o céu e todas as direções cardeais e secundárias, como uma cobra com boca ardente. Vendo ele correndo impetuosamente em sua direção, ó o rei, Drona, aquela principal de todas as pessoas conhecedoras de armas, chamou a existência a arma chamada Brahma. Aquela arma, reduzindo aquele dardo de aparência terrível a pó, correu em direção ao carro do filho ilustre de Pandu. Então, ó o majestade, o rei e o destira de grande sabedoria frustrou aquela arma de Drona, assim correndo em direção a ele por ele mesmo invocar a arma Brahma. E então perfurando o próprio Drona naquela batalha com cinco flechas retas, ele cortou, com uma flecha afiada de face de navalha, o arco grande de Drona. Então Drona, aquele opressor de Kshatriyas, jogando de lado aquele arco quebrado, arremessou com grande força, ó o majestade, uma massa no filho de Dharma. Vendo aquela massa correndo impetuosamente em direção a ele, e o destira, ó o castigador de inimigos, cheio de raiva, pegou uma massa. Então aquelas duas massas, ambas arremessadas com grande força, encontrando uma a outra no meio do ar, produziram por sua colisão faíscas de fogo e então caíram no chão. Então Drona, cheio de fúria, matou, ó o majestade, os corceis de Yudhishtira, com quatro flechas excelentes de pontas afiadas. E com outra flecha de cabeça larga ele cortou o arco do rei parecendo um poste erigido para a honra de Indra. E com outra flecha ele cortou o estandarte de Yudhishtira, e com três ele afligiu o próprio Pandava. Então o rei Yudhishtira, saltando depressa daquele carro sem cavalos, permaneceu sem armas e com os braços erguidos, ó o touro da raça Barata. Vendo ele sem carro, e especialmente sem armas, Drona, ó o senhor, espantou seus inimigos, mais propriamente o exército inteiro. Firmemente aderindo a seu voto, e dotado de grande agilidade de mãos, Drona disparou chuvas de flechas afiadas e avançou em direção ao rei, como um leão furioso em direção a um veado. Vendo Drona, aquele matador de inimigos, avançar em direção a ele, gritos de oi ai de repente se ergueram do exército Pandava. E muitos gritaram, dizendo, o rei foi morto pelo filho de Baradivaja. Lamentos altos desse tipo foram ouvidos, ó o Barata, entre as tropas Pandava. Enquanto isso, o rei Yudhishtira, o filho de Kunti, subindo no carro de Saadeva, se retirou do campo, levado para longe por corcéis rápidos. Capítulo 106 Vriyad Kishatra mata Kshemadurthi. Dhrish Taketu mata Viradanvan. Saadeva mata Niramitra, derrota Durmuka. Sanjaya disse, Kshemadurthi, ó o monarca, perfurou Vriyad Kishatra de grande heroísmo que avançava, aquele príncipe dos Kaiqueias, com muitas setas no peito. O rei Vriyad Kishatra então, ó o monarca, desejoso de atravessar a divisão de Drona, rapidamente atingiu seu antagonista com noventa flechas retas. Kshemadurthi, no entanto, cheio de raiva, cortou, com uma flecha afiada bem temperada e de cabeça larga, o arco daquele príncipe de grande alma dos Kaiqueias. Tendo cortado seu arco, Kshemadurthi então, com uma flecha afiada e reta, perfurou rapidamente naquele combate aquele principal de todos os arqueiros. Então Vriyad Kishatra, pegando outro arco e sorrindo para seu inimigo, logo fez o poderoso guerreiro em carro Kshemadurthi ficar sem cavalos e sem motorista e sem carro. E com outra flecha de cabeça larga que era bem temperada afiada, ele cortou do tronco de seu nobre adversário sua cabeça resplandecente com um par de brincos. Aquela cabeça, ornada somente com cachos e o diadema, cortada de repente, caiu no chão e pareceu brilhante como um corpo luminoso caído do firmamento. Tendo matado seu inimigo, o poderoso guerreiro em carro Vriyad Kshatra ficou cheio de alegria e se lançou com grande força sobre tuas tropas por causa dos partas. O grande arqueiro Vriyadanvan, o Obarata, dotado de grande bravura, resistiu a Drishtaketu que estava avançando contra a drona. Enfrentando um ao outro, aqueles dois heróis que tinham flechas como suas presas, e ambos dotados de grande energia, atacaram um ao outro com muitos milhares de setas. De fato, aqueles dois tigres entre homens lutaram um com o outro como dois líderes de manadas de elefantes nas florestas profundas com fúria. Ambos dotados de grande vigor, eles combateram, cada um desejoso de matar o outro, como dois tigres enfurecidos em uma caverna de montanha. Aquele combate, ou o monarca, ficou muito violento. Digno de ser testemunhado, ele se tornou muito extraordinário. Os próprios sidas e os charanas, em grandes números, o testemunharam com olhos maravilhados. Então Viradanvan, ou o Barata, com uma risada, cortou em fúria o arco de Drishtaketu em dois por meio de suas flechas de cabeça larga. Abandonando aquele arco quebrado, o soberano dos Shedis, aquele poderoso guerreiro em carro, pegou um dardo ameaçador feito de ferro e equipado com uma vara dourada. Dirigindo com sua mão, ou o Barata, aquele dardo de energia ardente em direção ao carro de Viradanvan, Drishtaketu arremessou-o cuidadosamente e com grande força. Atingido com grande força por aquele dardo matador de heróis, e seu coração atravessado por ele, Viradanvan caiu rapidamente de seu carro sobre o solo. Após a queda daquele herói, aquele poderoso guerreiro em carro entre os Trigartas, teu exército, ó o senhor, foi dividido pelos Pandavas. Teu filho Durmuka disparou sessenta flechas em Saadeva, e proferiu um grito alto naquela batalha, desafiando aquele filho de Pandu. O filho de Madri, então, cheio de raiva, perfurou Durmuka com muitas setas afiadas, sorrindo, o irmão atacando o irmão. Vendo poderoso Durmuka lutando furiosamente, Saadeva, então, ó o Barata, mais uma vez o atingiu com nove flechas. Dotado de grande força, Saadeva então cortou o estandarte de Durmuka com uma flecha de cabeça larga e derrubou seus quatro corcéis com quatro outras flechas. E então com outra flecha de cabeça larga, bem temperada e afiada, ele cortou, de seu tronco, a cabeça do quadrigário de Durmuka que brilhava com um par de brincos. E cortando o arco grande de Durmuka com uma flecha de face de navalha, Saadeva perfurou o próprio Durmuka naquela batalha com cinco setas. Durmuka saltando destemidamente daquele carro sem cavalos, subiu no carro, ó o Barata, de Niramitra. Então aquele matador de heróis hostis, Saadeva, cheio de fúria matou naquela grande batalha Niramitra no meio de sua divisão como uma flecha de cabeça larga. Nisso, o príncipe Niramitra, o filho do soberano dos Tricartas, caiu de seu carro, afligindo o teu exército com grande tristeza. Matando-o, o poderosamente armado Saadeva parecia resplandecente como Rama, o filho de Dazarata, depois de matar o poderoso Rashasakara. Vendo aquele poderoso guerreiro em carro, isto é, o príncipe Niramitra morto, altos gritos de oia e se ergueram, ó o monarca, entre os guerreiros Trigarta. Nácula, ó o rei, num momento subjugou teu filho Vicarna de olhos grandes. Isso parecia muito extraordinário. Viagradata, por meio de suas flechas retas, fez Satyaki invisível com seus corceis e motorista e estandarte no meio de sua divisão. O bravo neto de Sine, desviando aquelas flechas com grande agilidade de mão, derrubou Viagradata por meio de suas setas, com seus corceis e motorista e bandeira. Após a queda, ó o senhor, daquele príncipe dos Magadas, os últimos, lutando vigorosamente, avançaram contra a Yudana de todos os lados. Espalhando suas flechas e lanças às milhares, e setas afiadas e arpões e malhos e clavas grossas, aqueles bravos guerreiros lutaram naquela batalha com aquele herói invencível da linhagem Satyavata. Dotado de grande poder, o invencível Satyaki, aquele touro entre homens, com a maior facilidade e dando risada, subjugou eles todos. Os Magadas estavam quase exterminados. Um pequeno restante fugiu do campo. Vendo isso, teu exército, já afligido pelas flechas de Yudana, se dividiu, ó o senhor. Então aquele principal da linhagem de Madhu, tendo massacrado em batalha tuas tropas, aquele herói ilustre parecia resplandecente quando ele vibrava seu arco. O exército, ó o rei, foi assim desbaratado por aquele de grande alma da linhagem Satyavata. De fato, amedrontados por aquele herói de braços longos, ninguém se aproximou dele para lutar. Então Drona cheio de raiva e rolando seus olhos, avançou ele mesmo impetuosamente em direção a Satyaki, de feitos incapazes de serem frustrados. On. Reverenciado Narayana, e aquele mais sublime dos seres masculinos, Nara, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida.